Salve, salve galera! Johnny Mises na área mais uma vez e hoje vamos testar aqui o GeForce Now americano. Vou mostrar pra vocês como jogar no GeForce Now americano utilizando uma VPN pra poder acessar, né? Bom, a gente sabe que temos dificuldades aqui, né, pra utilizar o GeForce Now da Abia. Muitas vezes o pessoal reclama aí da placa de vídeo, né, que tá recebendo uma placa de vídeo inferior ou a 2080 e tal, né? Placas de vídeo mais fracas pra alguns tipos de jogos, né, principalmente jogos mais recentes. Até mesmo o Cities Skylines 2, né, que foi lançado recentemente e ele tá sofrendo no servidor da NVIDIA aqui do GeForce Now da Abia da América Latina. Vamos ver como é que tá rodando aqui rapidamente, né, não vou executar o jogo profundamente, mas vamos ver como é que tá rodando aqui no GeForce Now americano também. Então se você puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming. Bom, eu já tô aqui, tá mostrando aqui que eu tô com o plano Priority, mas, é, deixa eu ver aqui, porque eu já loguei com o GeForce Now americano. Eu não tô com a VPN ativada, então eu tô em dúvida se ele vai acessar o GeForce Now americano aqui. Vamos ver? É, tá offline, né, VPN aqui, mesmo assim ele acessou a minha conta aqui da NVIDIA, tá? Mas foi um login que eu fiz aqui recentemente, né, então pode ser por isso. Mas enfim, né, vou mostrar pra vocês do início ao fim aqui como fazer login no GeForce Now. Então, primeiramente, né, você vai precisar de uma VPN, eu não tô sendo patrocinado, mas você pode baixar essa aqui, que se chama Tunnel Beer. E ele tem um tempo limite, tem uma quantidade aí de download que você pode fazer. Mas, cara, pro que a gente vai precisar aqui vai demorar pra atingir esse limite, né, porque é só pra fazer login e executar o jogo e depois você volta, desativa ela. Então, né, eu já baixei, já instalei, você pode vir nesse site aqui, vou deixar o link aí na descrição dos comentários. Você baixa, instala tudo e aí você vem aqui e seleciona United States, né, se não tiver. Se tiver, deixa United States e aí você vem aqui no GeForce Now, clica, abre a sua VPN, habilita ela. E aí após habilitado, né, então ele entrou lá no servidor dos Estados Unidos e aí a gente tá como se tivesse conectado lá nos Estados Unidos. Então, após fazer isso, você carrega a página novamente ou mesmo, caso ele continue logado na Abia, né, se você já tiver criado uma conta e tal, você fecha o teu navegador, abre novamente e recarrega a página play.geforce9.com e aí ele vai entrar na página do GeForce Now americano. Bom, vai aparecer login aqui, eu já fiz o login, né, então esse pedaço aí você faz caso você não tenha criado uma conta, né, a sua conta criada aqui no GeForce Now da Abia não vale pro GeForce Now americano, então você tem que criar de novo a sua conta, tá. Então eu fiz isso, né, criei e aqui eu tô com o plano priority, por quê, né, o plano priority americano? Porque eu comprei o jogo Cities Skylines 2, tinha uma promoção lá que ele dava um mês de priority do GeForce Now americano, eu não sei se tá valendo ainda porque eram os primeiros 100 mil a comprarem o jogo, eu não sei se 100 mil pessoas compraram esse jogo, muito provável que já tenham atingido essa meta, né, mas vou deixar aí também o link do Cities Skylines caso você queira comprar ele. Bom, é, sem enrolação, então é simples o processo, né, mas ainda assim não desabilite a sua VPN porque pra entrar no jogo você precisa, né, pra entrar na fila e aí pode ser do plano gratuito também caso você não tenha o plano, né, no meu caso eu tô abrindo pelo plano priority americano. Você precisa entrar aqui no jogo, esperar abrir o jogo com a VPN ativada, tá, então no caso do plano grátis pode ser que você demore um tempo pra abrir aí, né, já que o plano grátis é demorado mesmo, né, tem filas e tal, mesmo sendo nos Estados Unidos. Agora, uma coisa que eu esqueci de fazer, ó, você viu que já abriu imediatamente, mas eu vou sair rapidamente aqui porque eu quero escolher o servidor, né, então uma coisa que é importante a gente fazer aqui nas configurações é colocar o servidor mais próximo aqui, ó, a localização do servidor, então US, West, Noroeste, Sudeste, então o nosso aqui seria o Sudeste a princípio, né, que é o servidor mais próximo de Miami, Mountain, Mid-West, Central, Este, né, que é o Leste, talvez seja o Leste também, tem o US, Sul, Sudeste, West, tá, taranã... Cara, eu tenho que ver aqui qual o servidor que é, então vamos fazer o seguinte, vamos rapidamente com a VPN ativada aqui, o site cloudgamesbr.com, o site oficial aqui do canal, se você clicar aqui em Cloud Gaming Map, aqui você vai ter a localização dos servidores e data center de Cloud Gaming, inclusive do BoosterOide, do Xcloud e do GeForce, não, então vamos ver aqui de Miami qual é, então é o US, Sudeste, tá, então é o US, Sudeste, beleza? Então se você tiver dúvidas sobre o servidor, você pode vir aqui no nosso site e consultar, US, Sudeste, e aí você vem aqui em, eu não sei se estou falando certo, né, cara, mas é, meu inglês é daquele jeito, aqui já é Europa, né, servidores da Europa, aqui ó, Sudeste, US, Sudeste, beleza? E as outras informações aqui deixa do jeito que tá, e agora sim, vamos abrir o jogo pra gente ver como que tá funcionando rapidamente aqui pra vocês. Ainda tô com a VPN ativada, tá, então tá passando que tá usando os dados, mas assim que carregar o jogo, eu já posso desabilitar e aí não vai ter mais problema, né, eu vou poder executar o jogo tranquilamente. A formação do jogo está pronta, ok, vamos na biblioteca, eu acho que o jogo já deve tá abrindo, né, ok, o jogo já tá aberto, deixa eu só baixar o volume aqui porque vai que, configurações do lançamento, ok, vamos só ver se tá em português, né, configurações do jogo, português, tela cheia, ok, ok, iniciar, jogar. Ah, aqui tem um anúncio também, né, o Free Trial da NVIDIA aqui, é, talvez ainda tá valendo, tá? Eu comprei o jogo na nuvem, né, e resgatei na Steam e consegui aí um mês de GeForce Now Priority americano. E enquanto isso, já vamos ver aqui, acho que é Ctrl G, né, Ctrl G, vamos ver as estatísticas que é importante aqui pra nós. Então, beleza, estamos no servidor mais próximo e o ping tá dando 170ms, né, ainda assim, tá alto o ping 200ms, tá bem alto, eu acho que eu escolhi o servidor correto, né, comenta aí caso você ache que eu tô no servidor errado, mas eu acho que tá correto. NP Miami, aqui ó, Mia, é Miami, né, então esse ping aí no servidor tá mais ou menos, né, cara, outro dia eu testei e tava um pouquinho mais baixo do que isso e foi com o servidor padrão que pegou. Aí é burrice minha, né, esqueci de desabilitar a VPN, isso interfere muito, né, na latência. Aí, pronto, eu desabilitei, ok, então ele vai dar uma leve recarregada aqui, provavelmente, né, travada, não sei, mas ele volta, talvez, vamos ver se voltou. Ok, ah, tá, ele tá tentando reconectar porque a conexão caiu e voltou, beleza? E agora sim, ping 127ms, é, se não desligar a VPN vai ficar com o ping lá nas alturas mesmo, né. Então, 128ms, que é o ping, cara, que eu tenho com o Boosteroid. Então, o servidor do Boosteroid tá lá em Miami, né, na mesma região aí, e do GeForce Now, também na mesma região, estamos jogando com um ping muito parecido, 129ms, e pegou aqui uma GeForce RTX 2080, se eu não me engano, a mesma placa que tá pegando o servidor da Abia. Até o momento não existe, nesse ponto aí, crítica a se fazer da Abia, já que a placa é a mesma, tá? A qualidade de imagem tá boa, vamos escolher aqui um mapa e abrir o jogo, porque a primeira vez que eu testei esse jogo, eu testei em live, lá na plataforma roxa, vou até deixar o link aí na descrição dos comentários, e pelo GeForce Now americano mesmo, e a qualidade não estava boa. Vamos ver como é que tá agora. Ok, então já estamos aqui com a... Ah, eu tinha mexido até nas configurações gráficas pra dar uma melhorada, tá? Mas, tô percebendo que tá melhor do que tava aquele dia que eu tava testando. Deixa eu só vir aqui nos gráficos e deixar no... Ó, tá muito baixo a qualidade geral, vou deixar no médio, tá? Porque eu mexi aquele dia que eu tava fazendo, testando aqui, e aí deu uma piorada na qualidade. Só que, aquele dia, eu esqueci de mudar o servidor. Né, eu deixei no servidor padrão que pegou, e aí tava travando muito a qualidade de imagem, tava ruim. Aqui, pelo menos, a qualidade de imagem tá boa. Eu não conseguia nem ler as escritas, da legenda aqui e tal, né? Então tá melhor, mas... É, dá pra sentir que tá dando umas travadinhas aqui, né? Então vamos colocar alguma coisa aqui. Colocar as casas. Ó, você vê que ele dá uma engasgada quando você vai... Ah, movimentar a câmera e tal, né? Então aí, ó. Então, dá uma leve... É uma engasgada razoável, né? Pra jogar. E você vê que dentro do servidor, né? O jogo tá em 39 FPS, 45... Oscilando bastante também lá dentro do servidor. Mas, ó, tá travando bastante. Então, realmente, cara, eu acho que tem que baixar mesmo as configurações. Não dá pra deixar muito alta, não. Então, voltamos aqui. Configurações gerais. Deixar no baixo. Uou. Tá travando até no menu agora. Aí. Ó, já melhorou. Já melhorou, né, cara? Parou os travamentos. Então, esses travamentos, a princípio, é dentro do servidor, tá? Não tá tancando rodar o jogo na 2080. E agora, ele tá com 60 FPS no baixo. Isso dentro do servidor. E a transmissão, 60 FPS também. Bom, é um teste rápido aqui, né? Pra vocês verem. Dá pra jogar sim, mas tem que mexer muito nas configurações. Porque esse jogo aqui, principalmente, é pesado, né? Por incrível que pareça, né? O Cities Skylines não deveria ser tão pesado assim, mas é. Enfim, um teste rápido. Em breve, teremos mais testes do GeForce Now americano aqui no canal. Comenta se você quer que eu teste algum jogo específico ou mais do Cities Skylines, né? Aqui foi só uma breve demonstração aqui pra vocês verem como que funciona o GeForce Now americano. Mas, ó, no baixo aqui tá dando pra movimentar a câmera de forma rápida. Então, tá bom, né? Você vê que muda bastante a qualidade gráfica. Mas, dá pra jogar. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu e até a próxima.